Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer Me dá chutar pra garotão aqui lhe faz Toma aqui um cinquenta reais Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Oh, sou meu soma, deixe de drama Meu Deus do céu sabe a escarca e quando eu começo a gostar Saiba que eu sei dar E não pensa em mim que é louca por mim E não quer assumir Sei que está por namorar Mas agarra pra mim Ei, 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 ei Volta na cabocê Ei, 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 ei Só você quem não quer Eu sou o Clime, Clime Caminho contra vai na balada, Clime Na área VIP com as top E não manda um isquebol de caixão Fim da maldade com vontade Se encosta em mim Eu já quero ver se sabe Eu gosto de sim Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre eu ouço Cachão, toque o DVD E essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me dispõe Cada nove cai na conta e os três por cento ao menos Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas contas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Mas se essa cama não nos ache Mas se esse espelho mostrasse Você aqui Eu consegui dormir Para, 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 para Tudo você gostou Clique no sininho Inscreve no canal Dá um curtir na gente aí Por favor Se você gostou do conteúdo Siga o nome Siga o nome No YouTube também No Facebook Eu sou o Michael Aquele beijo De abençoado E eu fui E eu fui De abençoado E eu fui De abençoado E eu fui De abençoado Legenda Adriana Zanotto